Michael DeSanta estará em DLC do GTA Online e mais, será que teremos um personagem do GTA V protagonista no GTA VI? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um vídeo sobre Michael DeSanta. O ator Ned Luke nos últimos dias tem provocado a internet com diversas postagens, inclusive falando do mistério do Monte Chiliade, informando que se você quer descobrir se teremos um personagem do GTA V com o GTA VI, descubra o mistério do Monte Chiliade. Pois bem, no vídeo anterior sobre o Monte Chiliade, eu vou deixar na descrição desse vídeo se você não assistiu ainda, nós mostramos que o mistério está dentro do Monte Josia, que é aquele monte que fica próximo do Forte Zancudo, aonde tem a base secreta alienígena que deve chegar, ou melhor, centro de pesquisa alien, que é essa base que vocês estão vendo aí no mapa, que estará provavelmente 99,9% de chance na nova DLC do GTA Online, que deve chegar, provavelmente 999% de chance no dia 12 de dezembro de 2023. E no vídeo anterior, aonde eu mostro a historinha do Enigma, assistam outro vídeo que vocês vão adorar, eu cheguei numa conclusão sim, que o mistério do Monte Chiliade vai ser desvendado exatamente na na base secreta, que é a base secreta, onde teremos a base secreta, já temos, né, tanto o jetpack, que aparece lá, como também o ovo alien, como também teremos que ver um ovni chegando e pousando, ou descobrindo a sala secreta aonde está esse ovni. Nessa historinha, contextualizando, eu cheguei numa conclusão que sim, se caso chegar a base secreta agora, o Michael pode fazer uma aparição nessa DLC, possivelmente a introdução da DLC com o Michael, que seria o contrato 2. Para vocês terem uma ideia, essa base secreta, ela já está nos dados do jogo há aproximadamente 6 meses. Quando a Rockstar vai fazer uma DLC, ela demora um tempo para fazer, ela não faz do dia para a noite não, ela vai trabalhando na DLC, vai colocando as coisas e depois ela vai trazer a DLC. Agora, pessoal, a Rockstar acabou de confirmar que vai ter uma DLC em dezembro, quando ela trouxe a imagem do novo veículo Grote Turismo Homagio, o novo supercarro que vai ser entregue na DLC de dezembro, juntamente com a estampa da promoção dos veículos de importação e exportação do Simeon. Ou seja, pessoal, o mês de dezembro está cheio de coisa legal para acontecer. Trailer do GTA 6, o anúncio do trailer e trailer do GTA 6. Uma nova DLC, também atualização especial de Natal. E muitos segredos serão revelados no mês de dezembro de 2023 no GTA Online. Será que o Michael vai fazer apenas uma pequena aparição, quem sabe chegando no OVNI? Quem sabe vestido de pé grande? Talvez por isso que a Rockstar colocou essa semana também a atualização dos peiotes, que não tem nada a ver de ter colocado o peiote agora e não colocou o peiote do pé grande, justamente para chamar a nossa atenção para o pé grande, assim como ela fez com aquela camiseta que ela deu de presente no dia 28 de setembro de 2023, que tinha a imagem de um peiote na cenoura e o pé grande, um coelhinho transformado em pé grande. Então, tudo isso, aquela imagem que ela colocou do GTA 6 e da camiseta, tudo isso vai ser revelado agora no mês de dezembro. Pode ser que a Rockstar faça a primeira parte de uma DLC em dezembro, talvez a segunda parte no mês de março, ou no meio do ano, ou no final do ano que vem. Mas é certeza que o Michael vai chegar em uma DLC do GTA Online. Conforme eu disse antes, a Rockstar trabalha nas DLCs há muito tempo. E essa certeza que o Michael vai chegar em uma DLC foi dada não só por ele, com as brincadeiras que ele está fazendo nas redes sociais ultimamente, como também a própria Rockstar, que deixou diversas pistas no jogo durante um bom tempo, conforme eu vou mostrar para vocês agora. A primeira pista interessante que eu vou falar para vocês é justamente da abdução, que aconteceu agora, no mês de outubro, abdução, que você aparecia dentro da base secreta, em cima de uma maca. Lembrando que isso aconteceu também com o Michael no modo história. Também no ano passado, eu trouxe para vocês aqui no canal algumas informações sobre a DLC Contrato 2, aonde o Michael poderia até ser um cliente do Franklin, na nova DLC. Naquela ocasião, o Michael estava fazendo diversas postagens, como essa que vocês estão vendo aí agora na tela, né? E o mais interessante, pessoal, é que ele estava brincando, fantasiado, com as roupas do frango, da fábrica de frangos do GTA V. Por coincidência, agora, nesse mês, o GTA Plus está dando roupas também da mesma fábrica de frango. Será que é mera coincidência ou a Rockstar quer dar alguma indireta? Para vocês terem ideia, no GTA 6 mesmo, a Rockstar já fez algumas referências no jogo. Por exemplo, quando ela lançou o táxi, aqui ela estava mostrando uma imagem do táxi, que é a mesma imagem de uma empresa de táxi em Miami. Ou é coincidência? Ou é apenas uma grande referência? Então, é comum a Rockstar fazer isso. Também, ano passado, em maio de 2022, ela fez uma postagem que eu trouxe para vocês aqui no canal, em live, falando justamente das indiretas que a Rockstar colocou naquela postagem, que era justamente a atualização semanal, aonde estavam várias pistas sobre Backlot City, que é justamente o estúdio de cinema, a região do estúdio de cinema. Inclusive, nessa live, eu mostrei o barulho de construção que estava acontecendo no estúdio 1, conforme a Rockstar também fez na época do cassino. Preste atenção no som da construção. Outra prova que o estúdio de cinema também vai fazer parte de uma DLC, possivelmente com o Michael, foi a postagem do Tess naquela ocasião também, falando que alguém tinha encontrado nos dados do jogo Movie Set, ou seja, Set de filmagem, ou Estúdio de Cinema. Ele até brinca se era uma DLC do Michael. Está aí, o item. Na live de ontem, eu mostrei para vocês também a descoberta nos dados do jogo, de um item que está faltando, o item 265. E o item 264 é justamente o contrato VIP 1. Por que está escrito 1? Bastava estar escrito contrato VIP. Então é provável que o 265 seja o contrato VIP 2. Também havia sido descoberto um NPC na frente do showroom, que hoje é o showroom, que se transformou em showroom. E esse NPC, ele estava com o crachá de Vinewood, que é o estúdio de cinema. Naquela ocasião, nós aqui do canal HuntersClan, fomos quem descobriu esse NPC no estúdio de cinema. Também na DLC do contrato, a primeira missão que você vai fazer com o carrinho de golfe, o Franklin pega o carrinho de golfe e ele passa dentro do estúdio de cinema. Lá dentro, ao passar em frente ao estúdio, ele fala a seguinte mensagem, que conhece um diretor, que espera, ó. Cara, eu conheço um dos produtores aqui. Tomara que ele esteja de folga hoje. Quem é esse produtor? O Michael. Lembrando que na DLC de Caio Périco, o Dr. Dre apareceu também repetidamente, e depois ele só veio ressurgir no jogo um ano depois na DLC do Franklin, a DLC contrato. Então, por esse motivo, pode ser que o Michael agora, ele faça uma aparição repentina. Quem sabe, conforme eu falei para vocês no vídeo da descoberta do Monte Chiliade, que está na descrição desse vídeo aqui, assiste lá depois, tá bom? Mais detalhes, não só a introdução que eu dei no começo desse vídeo, mas é importante você saber como eu cheguei naquela conclusão. Mais uma pista descoberta agora, pela Deborah aqui do canal, sobre a presença do Michael em uma DLC. Escutem. Nessa fala, o resumo é, esses NPCs estavam conversando com o Michael, estavam falando com ele sobre um contrato. O Michael os contratou para fazer alguma coisa, e eles estavam convencendo o Michael a mandar mais dinheiro para que eles dessem continuidade, que o Michael não ia se arrepender do ganho que ele ia ter. Enfim, pessoal, tem muitas provas no GTA Online que o Michael vai chegar sim em uma DLC. E sobre o MiriRite Club, esse prédio que está em construção infinita, ele vai ser concluído? Pessoal, está circulando na internet informações que ele pode ser entregue também agora, no final do ano, que ele pode ser completo, e até, quem sabe, a sugestão é que a Rockstar utilizaria o próprio prédio para fazer um cartaz do GTA VI. E eu vou seguir essa pista do MiriRite Club nos dados do jogo e com mais informações e trago para vocês no vídeo futuro, combinado? Até porque nós temos pistas que ele já foi mexido algumas vezes, a Rockstar fez uma limpeza tanto no Playstation 5, na nova geração, em frente ao prédio do MiriRite Club, como também fez uma limpeza no GTA Online. Então, prova que esse prédio está nos planos da Rockstar sim. E referente ao Maiko, confirmo novamente, ele vai chegar em uma DLC no GTA Online. A pergunta é, ele vai chegar agora nessa nova DLC? Talvez junto com a base secreta? Talvez fantasiado de pé grande? Talvez chegando em uma espaçonave? Coloca nos comentários a sua opinião. Ou ele vai chegar apenas em uma aparição simples em uma cutscene, e depois ele vai aparecer em uma DLC seguinte, com a DLC Contratos 2 ou algo parecido. O que vocês acham? Por favor, coloque sua opinião nos comentários desse vídeo. Eu peço para vocês também aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito em um canal ainda, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Tchau.